O Estado volta o melhor do futebol de Luanda. É como se diz, as finais não é para se jogar, é para se ganhar. E ganhou a equipa que foi mais competente, que foi o peto de Luanda-Bet. Nota para a equipa de arbitragem? Olha, o árbitro, embora não tenha qualquer influência no resultado, mas sai aqui com a nota 3, podemos assim dizer, razoável. Tanto do ponto de vista técnico e disciplinado, teve alguns altos e baixos. Tem que se trabalhar, também vamos dar o beneficio da dúvida, porque em alguns lances ele teve alguns erros, não digo erros, mas teve alguma dificuldade de interpretar. Uma coisa é o árbitro conhecer o jogo e outras é interpretar o jogo. Portanto, são aspectos muito diferentes. O árbitro vai trabalhando, assim como o Petro apresentou uma equipa muito jovem, com uma média de idade de aproximadamente 20 anos, a do adversário, a Nigi, já com 23 anos, mas o Petro com mais maturidade, jogadores com mais capacidade de posse, de passe, e as duas equipas vão crescer. Esperamos que na entrada do campeonato tenha uma outra postura. Portanto, esperamos um campeonato muito competitivo. O Petro, no seu turno, arrebata mais uma supertaça. É campeão em título. Tem sido a equipa, e aliás, também tendo em conta o orçamento da equipa, ela agora recebeu como prêmio um milhão. Um milhão deve ser o orçamento diário do Petro. E agora, bem no final, tivemos as declarações do presidente da APF Luanda, o Saco Santos acompanhou-o na íntegra. Como é que... que comentários é que faz? Olha, ela tomou agora posse, não é? É verdade que, do ponto de vista orçamental, ela vai ter que ir à busca de mais patrocinadores, não é? E subir um pouco e levar um pouco mais o prêmio para os milhão. Sabes, os clubes hoje têm muita dificuldade, gastam muito dinheiro. Um milhão, pronto, é o razoável, não é? Dividir o mal pelas aldeias, como se diz. É o que pode dar. E, claro, que as equipas contentam-se, mais um troféu e as medalhas. É isso que nós podemos dizer sobre este primeiro jogo da época desportiva, que é a supertaça. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.